Se tá pensando que eu vou sofrer, se tá achando que eu vou chorar Sinto muito em ter que te dizer, minha fila vai andar Até que eu gostava de você, tá ligada que eu dava moral Já que agora não quer mais saber, tudo bem não faz mal Então segue o fluxo, várias novinhas na minha cora Agora sempre chora, tô botando pra ferver Então segue o fluxo, eu vou curar essa ferida Com a ajuda de uma amiga mais gostosa que você Então segue o fluxo, várias novinhas na minha cora Agora sempre chora, tô botando pra ferver Então segue o fluxo, eu vou curar essa ferida Com a ajuda de uma amiga mais gostosa que você Então segue o fluxo, consegue o fluxo Se tá pensando que eu vou sofrer, se tá achando que eu vou chorar Sinto muito em ter que te dizer, minha fila vai andar Até que eu gostava de você, tá ligada que eu dava moral Já que agora não quer mais saber, tudo bem não faz mal Então segue o fluxo, várias novinhas na minha cora Agora sempre chora, tô botando pra ferver Então segue o fluxo, eu vou curar essa ferida Com a ajuda de uma amiga mais gostosa que você Então segue o fluxo, várias novinhas na minha cora Agora me seguindo, se enrola, eu tô botando pra ferver Então segue o fluxo, eu vou curar essa ferida Com a ajuda de uma amiga mais gostosa que você Então segue o fluxo, consegue o fluxo, consegue o fluxo